Quer saber mais sobre extensão e cultura na universidade? Então você não pode perder o Sexto CEMEX. O Seminário de Extensão e Cultura da UFPE e a terceira mostra de comunidades tem mesa redonda, conferência, diálogos em extensão, apresentação de pôsteres, comunicações orais, documentários e performances artístico-culturais. Marque aí na sua agenda, dias 30 de novembro e 1 e 2 de dezembro no Cine Teatro, Espaço Rosa dos Ventos e Noé Mendes no Campus de Teresina. Informações e inscrições no site www.cemex.ufpe.br Realização, Pró-Reitoria de Extensão, Universidade Federal do Piauí.